Olá a todos, cá estamos nós para mais um conto. Desta vez trouxe-vos esta história. Sem sementes que voaram. Vamos ouvir? A árvore estava à espera de esperanças. Naturalmente, esperançosa. Que esperava ela que tudo corresse bem. Não, era essa a sua esperança. O que esperava ela? O dia mais que perfeito. O dia certo. O dia tal. Cá está a árvore, estão a ver? A árvore deixou passar os dias frios. Deixou passar os dias de chuva. Deixou passar os dias de insetos. Esperou pelo calor. Quando o calor veio para ficar, sossegou. As pinhas secaram. As sementes soltaram-se. E como algumas aves planaram no ar, voaram. Que aterragem mais que perfeita! Disse a árvore orgulhosa. E foi fazer outra coisa qualquer. Esperava por outro momento importante. Grande especialidade de todas as árvores. Olhem aqui a pinha. No entanto, apesar de manter toda a esperança, nem todas as suas sementes caíram em bom sol. Das seis sementes que voaram, dez apanharam o tal colante de ar que acabaram numa estrada. E a velocidade de uma estrada não é exatamente a mesma de uma pequena semente. Das noventas que sobraram, vinte mergulharam num rio. Infelizmente, não tinham boias. Como certas sementes mais provenidas. E acabaram comidas por peixes. As setentas que sobraram, dez caíram sobre pedra. Uma pedra tão grande que nem parecia deste mundo. E nas pedras, como é óbvio, nunca cresceram sementes. Mesmo nunca. Das sete sementes que sobraram, vinte e cinco foram picadas por pássaros. Para sermos exatos, quatro foram levadas por um gaio. Seis foram comidas por um trincapinhões. E quinze desapareceram no papo de um mel reguloso. Sobraram ainda trinta e cinco sementes. Mas cinco serviram de ninho a dois insetos apaixonados. E ficaram tão furadas que se diria, traspassadas por balas. Naturalmente, também essas não sobreviveram. Um, ainda, cerca de dez que foram levadas por um esquilo. E outras dez apanham-os um menino que saltava como um esquilo. Na barriga de um esquilo, que se sabia nunca germinaram sementes. E na tua? Das cem sementes que voaram, restaram apenas dez. Mas é preciso dizê-lo. Sete morreram de cedo. E agora, sentámonos um pouco a chorar. Porque, caramba, isto já começa a ser demasiado triste. As três sementes que ficaram lá, continuaram o seu caminho. E cresceram, cresceram, cresceram. Cresceram tanto, que a certa altura, o sol, a terra e a água já não bastavam para as três. Infelizmente, apenas uma pôde continuar. A única semente que viveu era já uma árvore pequenina, quando um coelho fofinho lhe devorou os rebentos tenrinhos, os ramos delgados e frágeis, o tronco que precipiava a engrossar. E assim acabaria esta história. Mas a árvore continuava à espera. Lembrem-se, esperançosa, de que tudo corresse bem. E não é que correu mesmo. O mel reguloso levou as sementes na barriga e depois deixou-as por aí. Repara, algumas já se brinaram. Uma fenda na roça, com pouco de terra, foi a cama perfeita para uma semente dormir e acordar. O gaio fez o esconderijo no chão, onde guardou provisões para o inverno. E quando voltou à despensa, teve uma surpresa. Outras sementes que pareciam perdidas estavam, afinal, escondidas debaixo da terra, aqui e ali. Foi assim, sem mais nem menos, que dez árvores novas apareceram na floresta. A árvore já sabia, muitas vezes, para tudo correr bem, basta saber esperar. Vitória, 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 acabou-se a nossa história. Um beijinho e fiquem bem. Até à próxima conto.